É gente, agora é trovoada, viu? Não é nem inverno, é trovoada, cai nesse exato momento aqui na nossa Euclides da Cunha Tento me escondir aqui no nome Euclides da Cunha É uma trovoada que cai agora na nossa cidade, hein? Nome sempre da Farmapires, Farmapires Euclides da Cunha, teste de Covid por apenas 100 reais, isso mesmo Nome sempre do frigorífico Boi na Brasa, carne de qualidade que você encontra no frigorífico Boi na Brasa Você disse frigorífico Boi na Brasa, isso aí, cai aquela chuva gostosa nesse exato momento Aqui na nossa Euclides da Cunha, eu tô aqui atrás aqui, né? Do letreiro, do letreiro aqui do nome Eu Amo Euclides da Cunha E deu pra passar a chuva aqui, né? Mas caiu uma trovoadinha legal agora Muita chuva na nossa cidade, né? Muita chuva mesmo pra nossa Euclides da Cunha nesse exato momento Olha aí, ó Invernada boa, hein? Invernada boa Em nome sempre do Planeta Kids Lanches de qualidade e brincadeira de verdade Rua Dom Jackson Berenguer Prado Em frente à Escolinha da Mônica É isso aí, galera Chuvinha gostosa, hein? Tô aqui, ó Atrás do nome Pra não se molhar, né? O nome é tão grande Que deu pra passar chuva, né? Olha aí Que invernada boa Invernada não Caiu foi um toró agora aqui Uma trovoada Na reportagem tem sempre o oferecimento da casa das tintas Tintas imobiliárias Tintas automotivas Você encontra lá É Gilcilene Guimarães Que benção Minha cidade natal Moro em São Paulo Boa tarde Genivaldo Silva Boa tarde Boa tarde, meu querido É Clea Nogueira Sempre participando conosco, né? Chuvinha boa nesse exato momento aqui, né? E que chuva, hein? Olha aí, ó Coisa boa, hein? Caiu aquele toró Aquele toró Em nome sempre, sempre do Bar do Roberto Bar do Roberto Comida boa, de qualidade Em frente à Praça do Céu Você encontra no Bar do Roberto Grande, grande Edivan Da Rádio Nova Iguaçu Participando conosco aqui ao vivo É Boa tarde, Euclides Boa tarde, Edivan Participando conosco Aí aquele torózinho gostoso, hein? E o cara que anda de moto Deixei a moto até ligada ali, olha lá Estamos em frente ao hospital aqui, ACM, né? O Portuga É, gente Chuvinha gostosa Tá aqui passando a chuva É Vamos ver quem tá participando aqui mais conosco É Valdinez Costa Participando conosco Boa tarde Valdinez aí Que é eleitor Do Lula, né? Valdinez É isso aí, meu filho Chuvinha gostosa Nesse exato momento Aqui na nossa cidade Chuvinha realmente Muito boa Muito boa mesmo Aqui no sertão Na nossa Euclides da Cunha Você antenado Ligado aqui ao vivo, hein? Diogo Jesus Boa tarde Boa tarde Essa reportagem tem sempre Oferecimento do comercial Macedo O comercial Macedo Lá sempre tem preço baixo de verdade Lembrando que todos os finais de semana Tem preço bom de verdade No comercial Macedo Euclides da Cunha Um abração aí para o grande Ney Leriado Está aqui na região, hein? Grande Ney Forte abraço pra você, meu querido Em nome sempre aí do aplicativo IESGO Aplicativo de mobilidade urbana Da nossa Euclides da Cunha, hein? IESGO, hein? Choveu? Vai de carro A partir de R$7,99, hein? Chuvinha gostosa Chuvinha gostosa No nosso sertão Hoje vamos lá na padaria Bom Sabor, hein? Padaria Bom Sabor Aqui na nossa Euclides da Cunha Pão quentinho, gostoso, delicioso Na padaria Bom Sabor Sentido Nova América Padaria é Bom Sabor Chuvinha gostosa E estou esperando abrir o tempo, né? Pra eu vazar Pronto, vou fazer, viu? Na hora, Rádio Nova Iguaçu É sucesso total Vamos fazer sim aí Uma reportagem Pra gente colocar Na Rádio Nova Iguaçu Vou fazer sobre o campo O milho, beleza? Vou fazer uma reportagem especial Pra você Sobre o milho Da nossa cidade, viu? Grande Edivan Vou mandar pra você Era pra eu estar participando Direto Mas o tempo, né? Você mesmo sabe disso O tempo não é fácil O tempo não é fácil Mas eu vou fazer uma reportagem Sim pra você Sobre os destaques Da Safra 2021 Aqui na nossa Euclides da Cunha, viu? Pode deixar, Edivan Você é moralizado Se eu tivesse tempo Vou fazer sim Vou fazer hoje Sobre o campo E mando pra você Tranquilo Tranquilidade Vou fazer sim Eu já estou Vou fazer gravado mesmo E mando pelo WhatsApp Viu, Edivan Vou mandar sim Hoje eu já estou com tempo Tem dia que não tem tempo A correria, né? Rogério Santana Boa tarde Participando conosco, hein? Agora deu uma passada Agora eu vou ter que ir, né? Mesmo se molhando, né? Mesmo se molhando Vou ter que lazar Tem uns Tem umas coisas pra pegar ali Vou ter que me molhar Não tem jeito Pau da Silva Boa tarde Participando conosco, hein? É isso aí Vamos Esperar a chuva Passar mais um pouco, né? A reportagem tem sempre O oferecimento Sempre Da Rádio Nova Iguaçu Sucesso total Valda Silva Aqui em Feira de Santana Chove muito também É aqui, viu, gente? Desde o dia 1º de julho Que choveu muito A nossa cidade Uma benção, né? Desde 1º de julho Julho todo chovendo aí Aqui na nossa cidade, né? Rita de Cássia Boa tarde Boa tarde, Rita Participando conosco, né? Grande Rita É... Participando conosco Aqui ao vivo, né? E chove Tô esperando passar chuva, né? É... 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 Lucimar É... Participando aí, né? Mandando um cheiro aí Para o Lucimar É... Valeu Você ligado aí Participando É isso mesmo? Lucimar um cheiro? É isso mesmo, né? É... E o tempo Continua nublado Esperando aqui Abrir o tempo Pra eu vazar A moto tá ali, né? O capacete molhou Galerinha, vou ficando por aqui Eu vou ter que molhar Não tem jeito, viu? Valeu Eu vou ter que molhar